Este vídeo foi elaborado pelas alunas Flávia Rodrigues e Thalita Monteiro, graduandas do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação da professora Marta Bruno Loureiro, do Departamento de Bioquímica e Biofísica, e também professora coordenadora da disciplina Biotecnologia Vegetal. Este é um projeto de monitoria da disciplina ICSA 30 Biotecnologia Vegetal. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal e a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, os direitos autorais desta obra são única e exclusivamente de seus criadores, sendo expressamente proibida sua reprodução, cópia, comercialização ou modificação do formato original sem a devida permissão dos autores. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sob segurança de obras artísticas acarretará ao infrator a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Assim como nós, as plantas estão sob a ação de hormônios, compostos que são sintetizados em uma parte do organismo e transportados para a outra, provocando alguma reação fisiológica. Os hormônios vegetais mais conhecidos são auxígnios, citocininas, giberelinas, etileno e ácido abscísico, o ABBA. Todos influenciam em reações metabólicas importantes para o ciclo de vida das plantas. Existem ainda outros compostos que também influenciam no desenvolvimento dos vegetais e foram descobertos mais recentemente. São eles, os braxinosteroides, jasmonatos, ácido salicílico e sisteminas. Na imagem, podemos observar os principais sítios de síntese de hormônios vegetais. Nas flores, são produzidas auxinas e braxinosteroides. Nos meristemas, auxinas, giberelinas e braxinosteroides. Nas folhas jovens, auxinas e giberelinas. Nos cálhos jovens, giberelinas. Nas sementes imaturas, auxinas, giberelinas, ABBA, braxinosteroides e jasmonatos. Nos frutos e folhas adultas, ABBA, etileno e jasmonatos. E nas raízes, citocininas e ABBA. Neste vídeo, vamos falar um pouco das auxinas e do etileno. Você sabe por que os girassóis acompanham o movimento do Sol? Todos os dias acompanham o Sol e a noite percorrem o trajeto em sentido contrário. E fazem este movimento até atingirem a maturidade. Quando então param e ficam voltados para o leste até o fim da sua vida. A resposta é ritmo circadiano. Todas as plantas e animais têm esse relógio interno que determina o ritmo de seu desenvolvimento e fisiologia. Os girassóis desenvolveram este eficiente sistema que lhes permite aproveitar ao máximo a luz do Sol. É essencial para a fotossíntese e, consequentemente, para seu desenvolvimento. E quem está diretamente envolvido neste movimento? As auxinas. E o nome dele? Fototropismo positivo. Quem primeiro estudou o fototropismo positivo foi Charles Darwin e seu filho Francis. Estudando plantas de alpiste e aveia, eles fizeram as primeiras observações sistemáticas da curvatura do sistema caulinário em direção à luz. Além disso, também descobriram que se o ápice da planta fosse coberto por uma estrutura opaca, ou seja, que impedia a entrada da luz, o movimento era interrompido. Então, Eureka! Tinha algum composto sendo produzido na ponta destes ramos que tinha influência sobre este movimento. Quando, na presença de luz, as auxinas migram para a região que a luz não incide e induzem o crescimento celular. As células dessa região se alongam mais, o tecido pesa e ocorre o crescimento em direção à luz. As auxinas são fitohormônios ou hormônios estimuladores produzidos no tecido meroestimático, ou seja, em expansão, como as folhas jovens, frutos e sementes de desenvolvimento. O transporte é feito do ápice para a base da planta, ou seja, da região que recebe mais luz para a que recebe menos luz. Em função disso, as auxinas também influenciam o desenvolvimento de raízes laterais. Então, se quisermos que um estaque em raízes, nós tratamos sua base com um composto à base de auxinas. Existem vários compostos à base de auxinas que são comercializados como enraizadores. A auxina mais conhecida e abundante é o ácido endolacético, também conhecido como aia. Além destes efeitos já citados, as auxinas também influenciam na diferenciação dos tecidos vasculares, na indução e disposição das folhas no caule e no crescimento do ápice caulinar. Então, quando quisermos que uma planta aumente seu crescimento lateral, desenvolvendo ramos a partir das gemas laterais, nós cortamos a ponta do ramo apical. Por quê? As auxinas inibem o desenvolvimento de gemas laterais e o meristema apical é um dos seus sítios de síntese. As auxinas também influenciam no desenvolvimento e maturação dos frutos, podendo ser utilizadas na formação de frutos sem sementes. Como assim? Tratam-se os ovários que estão lá nas flores femininas com um composto à base de auxinas e induz-se assim a formação de frutos sem ser necessária a polinização. Vocês já perceberam que quando as folhas ficam mais velhas, elas ficam amareladas, alaranjadas e caem sozinhas? É devido à ação de um hormônio, o etileno. O etileno é um hormônio gasoso produzido em quase todos os tecidos vegetais e é transportado por difusão a partir do seu local de síntese. Sua síntese é aumentada principalmente nos processos de maturação e senescência. A descoberta desse hormônio ocorreu no século XIX. Nessa época, o gás produzido pela queima do carvão era empregado nas lâmpadas para iluminação das ruas. Era notada uma queda mais intensa nas folhas das árvores que permaneciam próximas a essas lâmpadas. Então, o pesquisador Dmitry Neusbov descobriu que o etileno era o componente do gás que causava a desfoliação. O etileno é um hormônio que estimula a abscisão de frutos e folhas. Vamos agora pensar em um outro exemplo. Vocês já perceberam que algumas frutas amadurecem após a colheita e outras não? Os frutos que amadurecem em função da atividade desse hormônio são conhecidos como frutos climatéricos e durante a sua maturação, aumenta a respiração celular, síntese de etileno e o processo de maturação pode continuar mesmo após a colheita. Vamos pensar em um exemplo prático. Quando colocamos a banana ainda imatura em um saco e colocamos o saco no forno, estamos concentrando o gás de etileno e então a banana amadurece. Existem outros frutos que nós conhecemos dependentes da síntese do etileno, como a maçã, tomate, manga e mamão. Também temos os frutos não climatéricos, ou seja, que não podem ser colhidos antes da maturação. Eles precisam estar ligados à planta-mãe para completar esse processo. Se a maturação for interrompida, eles vão se deteriorando aos poucos, como por exemplo, abacaxi, uva, kiwi, morango, laranja e limão. Uma curiosidade muito legal é que o etileno pode ser usado de forma comercial para promover o destacamento de frutos. Pode ser utilizado na forma gasosa ou líquida. Também faz parte do etileno o crescimento e desenvolvimento vegetal e também eles promovem a maturação dos frutos e a senescência. Além dos efeitos já citados, o etileno age na mudança de orientação do crescimento em plantas cultivadas no escuro, ou seja, induz a perda do geotropismo positivo, formação do gancho pulmonar em plântulas e em plantas da família concubitácea, induz a expressão do sexo feminino nas flores. Este efeito pode ser obtido a partir do tratamento nas gemas florais. Devido a todos os efeitos excitados, tanto as auxinas quanto o etileno são bastante utilizados na agricultura. Eles são sintetizados artificialmente e amplamente comercializados. Vocês podem conferir a bibliografia consultada e o contato dos participantes desse vídeo. Obrigada!